A CIDADE NO BRASIL 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 Oh homem, tens que negar Porque sabes que o calor É tão bonito apagar Nossa lixa é mulher Eu não vou atrapalhar Nossa lixa é mulher Nossa lixa é mulher Eu volto a meter a mão E faz dela o que quiseres Viva o povo do terreiro Diz que o calor faz colheres Viva o povo do terreiro Viva o povo do terreiro Tanta-te amando o desguixe Viva o povo do terreiro Obrigado companheiro Obrigado companheiro Já me fizeste a entrega Já me fizeste a entrega E tu tens bom coração Vai rezar esta colega Espera não te dão beijinhos Espera não te dão beijinhos Espera não te dão beijinhos O povo está bem atento Porque não são maluquinhos Olha que a tua madeira Olha que a tua madeira Espera aí pelos pedinos Vou fazer dela uma salsicha E parti-la aos bocadinhos Dá-lhes uma mão E sou maluquinha Kespeitação E a mão E deixa-te bem Está calado o meu morcão Está calado o meu morcão Chega-me o rabo para a frente Chega-me o rabo para a frente Só estás a dizer mentiras Para atarditar esta gente Sabes que já xixi dele Nem sequer mexe o meu dente Vou ao mercado comprar Vou ao mercado comprar Para te fazer esta oferta Para te fazer esta oferta Porque lá só xixi é que tu tens Oh amigo pouco besta Menina não vale ao mercado Menina não vale ao mercado Nem gasto do teu dinheiro Nem gasto do teu dinheiro Porque só se xixi tens aqui Olha do teu companheiro Dá para uma refeição Dá para uma refeição Marroço terra dois 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 Porque isto é tudo mentira Porque isto é tudo mentira E eu nem posso acreditar E eu nem posso acreditar Diz que o homem tem reforço E o passo é confirmar Que tem comida ao almoço e também para o jantar. Eu quero-te pôr-te rastros, espera aí, ó meu colega, que eu quero-te pôr-te rastros. E que eu quero-te pôr-te rastros, guarda lá a tua salsicha, me tire aí nos sapatos. Deixe-te que a tua salsicha não tenha a febre dos macacos. O dinheiro é pra gasto, o dinheiro é pra gasto. E eu volto lá outra vez, eu volto lá outra vez. A salsicha é minha, não encontrou nenhum freio. Também não ando na selva, também não ando na selva, numa rio da macacana. No meio da macacana, receba-me essa... Não ando na selva, também não e não e não e não e não. Então, eu vou te pôr-te rastros.